Saudações, meu nome é Jez Réu, sou médico radiologista e neste vídeo para profissionais da área de saúde e estudantes conversaremos a respeito desta imagem. Temos aqui a nossa imagem, trata-se de um exame de ultrassonografia do abdômen superior, mais especificamente do fígado. Nós temos aqui o tecido subcutâneo, os músculos abdominais e aqui o fígado. O parênquima tem esse aspecto habitualmente, ele tem esse aspecto granulado, levemente. Nós temos aqui esses vasos que têm parede ecogênica, parede mais branquinha, são ramos da veia porta. E os vasos que não têm a parede branquinha são ramos das veias hepáticas. Aqui o diafragma e observe aqui esta imagem arredondada, nesse nódulo oval aqui. Esse nódulo hiperecogênico, homogêneo, difusamente hiperecogênico, bem delimitado. Isto é, é uma bolinha branca. Então, apesar de não ser patognomônico, essa imagem é muito compatível com o hemangioma hepático. Então, é um nódulo, é uma imagem que vemos com muita frequência. A maioria das vezes o diagnóstico termina por aqui. A maioria das vezes fazemos aí o diagnóstico de hemangioma hepático com uma imagem dessa. Logicamente que você pode ter alguns casos onde há mais de um hemangioma hepático. Veja, nesse caso aqui, temos dois hemangiomas hepáticos maiores que aquele anterior. Nesse caso, já é um pouco mais prudente você progredir a investigação diagnóstica para uma tomografia computadorizada e ou ressonância magnética para ter mais segurança nesse diagnóstico. Existe a situação do hemangioma hepático gigante. Um hemangioma hepático muito grande e observe que, neste caso, ele apresenta um centro hipodenso. O que acontece ocasionalmente em grandes hemangiomas. São áreas com fibrose aí no centro do hemangioma. Mas esse tipo de hemangioma, já grande, já com áreas hipodensas, ele necessariamente tem que ser investigado com outros métodos de imagem, seja a tomografia ou a ressonância magnética. Para termos mais segurança no diagnóstico. Apenas o ultrassom nesse tipo de hemangioma não é prudente que você faça o diagnóstico definitivo aí apenas pela imagem de ultrassom, ok? Então, neste vídeo, nosso objetivo era mostrar aí imagens típicas do ultrassom de hemangioma hepático. Sugiro que você acesse aí o site da TED-Med. Confira os cursos online de radiologia que eu comercializo nesse site. poderá ser bastante útil para você na sua vida acadêmica ou profissional. Obrigado e até o próximo!